Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Adriane, como vocês sabem. Nós vamos estar falando hoje sobre a educação física adaptada. O que é, para quem se destina e aonde nós vamos poder buscar recursos para fazer um trabalho com a pessoa com algum tipo de deficiência, para que ela se adapte, para que ela participe, não esteja apenas presente, mas que ela efetivamente possa realizar todas as atividades que as outras crianças fazem e principalmente que essa educação física traga para ela benefícios, tanto no seu desenvolvimento motor quanto afetivo. Então, o que vem a ser educação física adaptada? É a educação física que vai exigir adaptações curriculares e é destinada para a pessoa com algum tipo de deficiência. Aonde eu posso buscar suporte? Nós temos, via de regra, se não em nossas escolas, nos municípios, nas secretarias municipais, nos núcleos regionais, pessoas que são habilitadas em educação especial. Educação especial? O que é educação especial? Como o nosso slide mostra, é uma modalidade de ensino que possui um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação formal desses educandos. E o que são essas necessidades educacionais especiais? Hoje, vocês ainda vão encontrar nos livros, muitas falas sobre necessidades educacionais especiais. Mas, como todos nós podemos ter uma necessidade educacional especial durante algum momento da vida, ou seja, eu posso sofrer um acidente, eu posso ter uma depressão. Então, hoje, se utiliza o termo necessidade específica. Porque somos todos iguais, porém, temos que ser atendidos nas nossas diferenças. E se nós começamos a dizer que somos todos iguais e todos possuímos necessidades educacionais especiais, não há motivo, via de regra, ou pode-se dar a interpretação de que não existe algo a ser trabalhado de forma diferenciada. O que não é verdade. A pessoa com deficiência pode e deve estar integrada em todos os momentos da escola. Mas ela possui, sim, necessidades específicas que fazem com que a escola, a comunidade escolar como um todo, mas principalmente o professor em sala de aula, saiba adaptar a sua metodologia, o seu material e, às vezes, até mesmo o conteúdo a ser trabalhado. Não é simplificação, e sim, adaptação à forma como o sujeito pode aprender. Então, quem é essa pessoa com deficiência? Como vocês podem ver no slide, a pessoa com deficiência é aquela que possui uma restrição ou sensorial, ou de locomoção, ou uma dificuldade de interpretar, de entender o mundo à sua volta. Ou seja, ele há algo na cognição do sujeito que faz com que ele aprenda de forma mais lenta e, às vezes, não consiga perceber certos detalhes que estão à sua volta. Para isso, a gente precisa estimulá-lo desde o seu nascimento até a sua vida adulta, para que ele consiga se desenvolver e consiga se desenvolver de forma a participar efetivamente de todos os momentos da sociedade, em todos os círculos sociais aos quais ele está inserido. Então, nós temos na história o momento da exclusão, nós temos o momento da segregação, da exclusão quando eles eram eliminados nas sociedades antigas, o momento da segregação que separou o indivíduo em orfanatos, ou asilos, ou instituições, o momento da integração aonde esse sujeito saiu dessas instituições, começa a participar da educação especial, estar um pouco mais próximo da sociedade, porém ainda não participando efetivamente, e o momento atual de inclusão, onde se pensa, se planeja que esse indivíduo esteja presente em todos os seus círculos sociais e participando efetivamente, sem estar em um momento isolado, tendo o conhecimento sendo transmitido a ele, sem a participação de outras crianças. Claro que nós não defendemos uma inclusão radical, mas é necessário hoje que as pessoas aprendam e entendam que a pessoa com deficiência é uma pessoa como outra qualquer, que apenas tem limitações, e que essas limitações devem ser atendidas, e que ele pode e deve sim estar junto com os demais alunos, para que ele não só aprenda o conteúdo, mas que ele interaja, e que não só ele, mas como toda a comunidade aprenda a viver com as diferenças. Então, todos, no movimento inclusivo, na verdade, todos saem ganhando, porque nós aprendemos a viver com aquilo que é diferente. Nós começamos a perceber que as necessidades individuais são diferentes, nós temos que respeitar a forma como esse sujeito aprende, a forma como esse sujeito se posiciona, a forma como esse sujeito é diferente de mim, e aí eu aprendo a observá-lo, não só a respeitá-lo, mas eu aprendo que eu preciso estar com ele, e à medida que eu o auxilio, ele também me auxilia a entender o mundo à minha volta, e a respeitar esse mundo, e a construir uma sociedade melhor. Então, a educação especial, como eu já falei, ela se destina à pessoa com algum tipo de deficiência. Quais são os casos mais comuns existentes nas salas de aula do ensino regular? A deficiência intelectual, que é um rebaixamento na cognição, a dificuldade na memória e em algumas funções adaptativas. Nós temos as deficiências sensoriais, que são a deficiência auditiva e a deficiência visual. Nós temos também, além da deficiência auditiva visual, a surdocegueira, não tão presente nas nossas escolas, mas podemos também encontrar pessoas surdocegas, ou seja, que não veem e que também não escutam. Nós temos o deficiente físico neuromotor, que tem a mobilidade reduzida de todos os membros, ou de dois membros, superiores ou inferiores. E nós temos alunos com algum tipo de transtorno. Quem estabelece ou denomina quem é deficiente? A Organização Mundial de Saúde. Apenas ela é destinada ao conceito de pessoa com deficiência ou qualquer outro conceito dentro da área da saúde, e que nós, da educação, nos utilizamos nele, para que nós tenhamos um parâmetro e não haja, de repente, uma distorção ou um mau encaminhamento de uma pessoa. Por exemplo, por que falo isso? Normalmente, a gente vê muita reclamação. Ah, eu tenho um aluno imperativo em sala de aula. Imperativo? Como assim? Ele não para quieto, ele mexe com todo mundo. Espera aí, ele é hiperativo ou ele não tem limite? Há uma diferença. Você quer saber, uma dica básica, você quer saber se o teu aluno é hiperativo? Tenha uma chamada de atenção bem dada. Coloque-o sentado. Se ele ficar quietinho, sem se mexer, prestando atenção em você durante o resto da aula, ele não é hiperativo. Ele não tem uma descarga elétrica a mais no cérebro. Ele tem a falta de limite. Porque a criança imperativa, ela vai até se posicionar na hora que você mandar, mas daqui a pouco ela está batendo o seu pezinho, tamburilando os dedos, olhando para um lado, olhando para o outro. Ela precisa do movimento. Ela não é mal educada. Ela não é sem limite. Ela precisa do movimento. Principalmente se essa criança, ela não tem um acompanhamento médico e não está fazendo uma terapia. Para pessoas com transtornos, principalmente por hiperativo, para criança que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, normalmente é dado terapia e também alguma medicação para o autocontrole. Cada caso é um caso. Alguns precisam desse medicamento, outros apenas com terapia conseguem. São poucos os casos, mas conseguem o controle motor. Isso com o passar do tempo tende a melhorar, principalmente quando o sujeito ganha maturidade, porque ele vai tendo o autocontrole das suas emoções, dos seus movimentos. Então, quando adulto, essa criança que antes era extremamente agitada, ele vai continuar agitado, porém mais controlado. Mas voltando à questão da educação física escolar. Então, deficiência e qualquer perda, ou anormalidade dessas estruturas que eu falei, estrutura sensorial, anatômica, psicológica, enfim. E exterioriza um estado patológico, que em princípio reflete distúrbios no nível do órgão que é atingido. Nós temos leis que nos garantem e garantem a essa criança o acesso à permanência com qualidade dentro das salas de aula. E nós temos alguns tipos de atendimento especializado ao qual você pode recorrer se você não souber o que fazer com essa criança em sua sala de aula. Então, nós temos as classes especiais, nós temos as equipes dentro das secretarias de estado, nos núcleos regionais de educação e nas secretarias municipais de educação, às quais você pode recorrer. Nas redes públicas, nós temos as salas de recursos multifuncionais do tipo 1 e do tipo 2, destinado, a primeira, a crianças com deficiência intelectual e distúrbios e transtornos. E a segunda, tipo 2, destinada a crianças com deficiências sensoriais. Nós temos atendimentos domiciliares, serviços itinerantes e as escolas especiais. Então, você pode recorrer a esses serviços fazendo um pedido de socorro, dizendo a ela a sua necessidade e pedindo para que ajude a fazer a transposição da técnica, da metodologia, enfim, para você alcançar. E o que fazer, então, na educação física para incluir o aluno com algum tipo de deficiência? Gente, o básico para você adaptar e receber bem qualquer tipo de aluno com deficiência, seja o nível que for, vocês sabem que as deficiências possuem níveis, do leve ao severo. Claro que o severo e o moderado são muito mais difíceis de nós encontrarmos, principalmente na deficiência intelectual e nos transtornos. Normalmente, essas crianças com transtorno severo, elas estão nas escolas especiais, até porque as nossas escolas ainda não possuem uma estrutura não só humana quanto física para atender essas crianças. Então, nós temos na deficiência intelectual e nos transtornos, a deficiência da sua apresentação leve, da sua forma leve. Já a deficiência visual e a deficiência auditiva, nós temos sim em todos os níveis. Quando é leve, nós chamamos de deficiência auditiva leve, deficiência auditiva moderada e severa e nós temos a surdez. Quando nós temos a surdez, todo o trabalho vai estar baseado no quê? No ensino da Libras, na língua brasileira de sinais. Então, nós temos que ter um intérprete e conversar com esse intérprete e com a criança todas as normas, todas as regras, enfim, todas as atividades que nós vamos fazer, nós temos que explicar passo a passo para que o deficiente auditivo possa participar e então todas as regras, todos os detalhes têm que ser dados antes para essa criança, para que ela entenda o posicionamento de repente dentro de um jogo, na quadra, ou mesmo em sala de aula, ou alguma atividade de tabuleiro que você estiver dando em sala de aula. Então, a criança precisa de antemão saber o passo a passo. E aí, você tem que estar sempre conversando com o intérprete, principalmente se essa criança não faz oralização, não tem leitura labial, então, você precisa passar para o intérprete e o intérprete passar para essa criança todas as dicas, toda a instrução técnica sobre a atividade. Quando eu tenho um deficiente auditivo com perda leve, moderada, o que eu preciso? É trazê-lo o quanto mais próximo a mim e também explicar pausadamente, com toda a calma, o que eu vou fazer para que ela perceba, para que ela entenda e para que ela participe. Assim como para o deficiente visual, que eu já vou conversar um pouquinho, nós temos algumas dicas práticas para o trabalho com o deficiente auditivo, principalmente com perda leve e moderada. usar muito material concreto e colorido, porque como ele não ouve, toda a função de aprender o que está à sua volta é através do canal visual. Então, muito material concreto, muita pista, muita dica visual através de cartazes, de setas, enfim, você vai ver a atividade que você vai dar e vai adaptar, mas principalmente conversar antes com essa criança e mostrar o que você vai fazer durante aquela atividade. Quando eu tenho um deficiente visual, eu também vou ter o baixa visão e o cego. O baixa visão vai desde a perda leve da visão até um grau mais severo, mas onde ele ainda tem mobilidade independente, onde ele enxerga até 3 metros e consegue interagir. Então, ele é chamado de visão subnormal, porque ele ainda consegue entender o mundo à sua volta sem um auxílio. Uma coisa que eu quero explicar, que é mito, dizer que todo deficiente visual precisa do óculos, porque o óculos a gente utiliza para vício de refração, ou seja, para quem tem nistagmo, para quem tem miopia e para quem tem hipermetropia. Ou seja, é o tamanho do olho na miopia e hipermetropia que faz com que a imagem não se forme no ponto certo da retina e por isso eu uso a lente para fazer com que eu consiga enxergar no ponto certo da retina, ou seja, na verdade, nós não enxergamos, é o nosso cérebro que enxerga e devolve a imagem. Na verdade, nós captamos a luz e a luz vai lá na retina, tem que ter um ponto certinho para ela ir bonitinho lá para o nosso cérebro. Então, nesse captar a imagem, ou a gente capta antes ou a gente capta depois da retina e aí precisa da lente para fazer com que a imagem seja exatamente no ponto certinho lá da retina para que vá direitinho para o cérebro. Por isso, nós usamos o óculos. Então, não é para sanar uma deficiência, e sim vícios de refração que quantas pessoas nós vimos aí pelas ruas usando óculos? Elas são deficientes visuais? Não. Elas estão corrigindo vícios de refração. Deficiência visual, deficiente visual é aquele que mesmo com auxílio óptico, ele não consegue realizar as suas tarefas ou de trabalho ou escolares de forma satisfatória. Põe óculos, põe lupa, não adianta. Então, ele precisa sim de uma ampliação maior, de uma telelupa, enfim, ele precisa de auxílios para poder realizar a sua tarefa. Então, para essa criança de baixa visão, todo material que eu for preparar, ele precisa ser de cor muito forte, muito clara, em ambientes claros, uma sala escura, uma sala fechada e eu vou trabalhar o circuito, por exemplo, o material tem que ser muito contrastante e a sala tem que ser muito clara. Quanto mais claridade para o deficiente visual que tem baixa visão é o ideal. Já o cego, ele não percebe a luz, ele não percebe a luminosidade, enfim, ele não enxerga ou até enxerga, percebe a luz, na verdade, tem visão de volta até um metro, que vai ajudar na locomoção, mas porém nas outras atividades e que normalmente a gente diz que é o cego legal, não sei desde quando a cegueira é legal, mas é considerado cego legal porque até um metro ele tem condições de entender que há objetos à sua volta. Então, nessas duas situações, todo material tem que ser adaptado em alto relevo, e estar escrito em braile como vocês podem ver nos slides, anotações, por exemplo, no cubo mágico, nos jogos de tabuleiro, as instruções deverão ser em braile ou elas devem ser muito bem faladas, muito bem descritas por você, professor. Então, tirando essas condições básicas dessas deficiências, o que eu posso dizer para vocês é que o acolhimento, na verdade, você entender a necessidade da criança, você conversar, ver qual é a deficiência dessa criança, qual é a forma que ela vai precisar interagir com explicações minuciosas e antecipadamente conversar com toda a classe explicando o que é a deficiência daquela criança, por que que para ela você faz algumas atividades diferenciadas, por que que para ela o material às vezes precisa ser diferenciado, faz com que a criança entenda a situação do colega e a criança ela é muito sensível, o preconceito só vem com o adulto, a criança se ela entende, se ela percebe a necessidade do outro, ela quer ajudar, então, colocar para a criança o porquê daquela deficiência, o quanto ela é prejudicial às vezes para o entendimento da criança com deficiência nesse processo de construção, enfim, sensibilizar os colegas para que o auxiliem, o ajudem nas atividades do dia a dia. Via de regra, sempre deixar um aluno tutor, não um só aluno, mas cada dia um aluno tutor responsável em ajudar o coleguinha a realizar as atividades. Então, preferencialmente, trabalhar com atividades em duplas ou em grupos, para que essa criança tenha mais êxito mesmo, sucesso nas suas atividades e para que ela esteja sempre em interação com os colegas. Então, como vocês vão ver agora nos slides, nós temos algumas adaptações simples, por exemplo, jogos que envolvem bola. Se você tem um aluno com deficiência motora, é muito complicado o peso da bola. Nem sempre eles têm a tonicidade que nós temos, não tem força nos braços. Então, para pegar uma bola pesada, até os nossos, que não têm nenhum tipo de deficiência, às vezes, têm dificuldade de agarrar a bola. É um movimento não só motor amplo, mas o motor fino. Então, o que a gente faz? A gente substitui pela boa e velha bexiga. Se eu tenho, se eu quero começar a trabalhar os jogos preparatórios para atividades desportivas, se eu tenho um cadeirante, eu abaixo a rede, por exemplo, para jogar o vôlei. Eu adapto, como vocês podem ver nos slides, eu adapto a cesta de basquete na altura que o menino, por exemplo, cadeirante, possa atingir aquela cesta. E você vai ver que, na verdade, você vai ajudar todos os alunos, até porque, para os nossos pequenos, a altura da cesta de basquete é muito alta. Então, de repente, a adaptação necessária para a pessoa com algum tipo de deficiência, na verdade, vai facilitar para todos os alunos. Para finalizar, vocês podem observar nos slides que nós temos as bolas adaptadas com guisos, materiais sonoros. E se vocês quiserem, procurem no YouTube, existem várias atividades adaptadas com material adaptado. E vocês podem passear também em sítios de importadoras de materiais para pessoas com deficiência, para atividades físicas. E nem sempre esse material é acessível, mas você pode adaptar, por exemplo, a bola com guiso, introduzindo dentro da bola guisos pequenos que vocês acham em lojas de R$ 1,99. Então, com criatividade, a gente não precisa necessariamente dispor de muito dinheiro para adaptar material de atividade física. Então, segue aí nos slides vários modelinhos e também procure os sites da Bengala Branca e outros que possuem material adaptado a qualquer tipo de deficiência. Qualquer dúvida, me acessem no chat nas quintas-feiras, das 8 às 11 e também pelo e-mail. Ok? Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri